A Jump enlouqueceu. Como assim Jujutsu Kaisen perdeu o posto pra Witch Watch? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Por acaso você é surdo, é? Como isso pode acontecer? Esse cara é um pobre coitado. Só que não. Dá uma acalmada aí que você vai entender tudinho sobre essa Toki e por que Jujutsu Kaisen não ficou na primeira posição e por que do nada High School Family subiu nas posições no Toki ficando na frente de Sakamoto e a Kanemanachi. Se você quer entender isso, então fica no vídeo completo, caramba. Então fica até o final aí que eu vou explicar tudinho pra vocês, beleza? Porque hoje estamos aqui para mais uma Toki, galera. Toki número 32 da Weekly Shonen Jump. Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que estão deixando o like, que estão deixando o dislike, que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo. Fico muito feliz que mais pessoas se interessem pela Toki. E não se esqueçam, confiram os canais Analyze-T e Tiago Power. Eles fazem o mesmo trabalho que eu. Acompanha os caras aí. Acompanha os caras aí. É, tá bom. Ah, gente. Quando eu recebi essa Toki, a minha primeira impressão foi a mesma de todo mundo. Eu simplesmente fiquei tipo... O quê? Como isso está acontecendo? Mas então eu comecei a dar uma olhada e falar... Hum, entendi por que eles classificaram assim. E bom, chega a ser tão óbvio depois que você dá uma analisada melhor e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Primeiramente, nós tivemos capa de Minho Boku. Minho Boku que vai ganhar anime, tem dois anos aí de serialização, tá comemorando e tudo. Teve a capa da revista da Jump junto com Páginas Coloridas. Tivemos também Páginas Coloridas pra um One-Shot chamado Hatch. Páginas Coloridas pra Elusive Samurai, que tá comemorando ali, se eu não tô enganado, dez anos de Assassination Classroom. E como é do mesmo autor, os caras tão fazendo ali meio que um projetinho. Páginas Coloridas pra Sugoi Smartphone, ou Super Smartphone, como você prefere chamar. E é isso sobre as Páginas Coloridas. E vamos lá, gente. O toque vai começar com a surpreendente classificação de Witch Watch na primeira posição, ultrapassando o Jujutsu, que vai ser logo a segunda colocação. Só daí você pensa, puxa vida, Witch Watch está bombando? Witch Watch está muito bom? Não, gente, não. Até porque na terceira colocação, High School Family dá um salto gigante, vai parar na terceira colocação, e muitas pessoas ficam sem entender. Como assim? Essa obra nem vende? Essa obra é uma merda? Witch Watch é só comédia? Nem é Shonen de porrada? E aí depois nós temos mais um porém, porque Huri Dragon, mesmo não sendo ranqueado, ele fica ali acima de Sakamoto. Ou seja, na ordem de leitura da revista, Huri Dragon ainda vem na frente de Sakamoto, que é um que teve um grande boom de vendas, e digamos que é o novo sucessor do Battle Shonen. Porque Sakamoto, logicamente, ficou na quarta posição. E bom, é bem simples de você imaginar, gente. Na verdade, eles estão promovendo Min Roboco, e com isso eles estão promovendo obras de comédia. Qual a obra de comédia que mais se aproxima de Min Roboco, no quesito de comédia? É Witch Watch, que é a comédia atualmente da Jump, que vende mais. E com o anime de Min Roboco, o que a Jump quer fazer? Quer incitar os leitores a lerem mais as suas comédias, quer dar um destaque ali para as suas comédias. Aposto que é só nessa Jump, na próxima você já pode ver aí Min Roboco caindo de posição, ou então High School Family caindo pra caramba de posição, Witch Watch voltando para a zona intermediária. Porque essa Jump serviu mais para a divulgação das suas obras de comédia. Até porque suas obras de comédia não vendem tanto, mas atraem muito os leitores que, às vezes, querem ver uma comédia, assim, tipo, tá lendo lá a revista? Basicamente você já tem o ritmo frenético de Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, One Piece. Mas normalmente os leitores da revista, pegando essas obras de comédia que são mais episódicas, eles pegam ali, dá uma lida, dá uma risadinha, pronto, fechou. E essa é a famosa aceitação interna da revista da Jump, porque mesmo que essas obras não vendam, tanto quanto Battle Shonens, eles ainda são atrativos da revista. Seria tipo uma tirinha da Turma da Mônica no meio de uma revista que você tá lendo. Sei lá, você tá lendo uma revista de, sei lá, de esporte. Aí você vê lá uma tirinha da Mônica no meio da revista. Aí você dá uma risadinha, volta a ler o assunto que você quer. Ou seja, é apenas pra distrair o leitor, pra fazer o leitor dar uma risadinha ali e sair um pouco do ritmo frenético dos mangás atuais da Jump. Pra deixar a Jump com uma diversidade grande. Ou seja, temos Battle Shonens, temos Comédia, temos um pouco de Slice of Life, temos um pouco de Romance e por aí vai. Então é por isso que esse toque foi destacado dessa forma. E aí então, nós vamos continuando aqui na toque. Já falei que Sakamoto foi o quarto lugar. E em quinto lugar, mais uma vez, a Kanbanashi, que vai ganhar a página colorida na semana que vem. Ou seja, a Kanbanashi vem ganhando bastante destaque. É um dos novatos que vendeu mais. Tirando o Blue Box, foi o novato que vendeu mais no seu primeiro volume. Então a Jump tá apostando muito em a Kanbanashi, dando muito destaque. E não é à toa que as suas classificações vêm cada vez mais aumentando de posição. Bom, tivemos o não ranqueado Aliens Area. E na sexta colocação tivemos Blue Box. E aqui um adendo sobre o mangá de Aonohaku, ou Blue Box, como você preferir chamar. Notem que Blue Box é um dos melhores romances da Jump. Mas talvez ele não tenha um pico muito grande. Analise Nisekoi, analise We'll Never Learn. Analise todos os romances que tiveram na Jump. E você vai ver que eles não têm grandes picos. Mesmo Kaguya-sama, igual eu tô mostrando aí, em algum momento aí na telinha, no ranking da Oricom, embora ela apareça ali com cinquenta e poucas mil vendas e tudo, crescendo em vendas, você vê que ela não cresce tanto. Por quê? Porque é uma obra de comédia romântica. Ou então só romance. Romances não vendem. Não vendem tanto quanto Battle Shones. Por isso que o feito de Aonohaku, de se manter pelo menos em cinco volumes, com uma venda mesmo que crescendo e meio estagnada, é um feito e tanto, porque ele faz isso desde os seus primeiros volumes. Eu diria que Aonohaku, ele pode atingir até um certo pico de duzentas mil cópias em algum volume, assim, o máximo, assim, que ele pode chegar. Porque não é tanta gente que consome romance atualmente no Japão. E quando consome, são poucas pessoas. Não há comparação com um Battle Shonen, por exemplo, com o Meshul, que pode ter uma ascensão muito maior, como um Sakamoto Deysu, que pode ter uma ascensão muito maior. É só você analisar também, fora do Japão, quais os filmes que vendem mais. São filmes de ação, aventura, vingadores, tá ligado? Esses filmes. Se você botar um romance, vai vender muito? Pode até vender, mas não chega aos pés de ação e aventura, que é o que o povo mais gosta. Então, pra mim, Blue Box continua se mantendo muito bem. Pode dar um certo de um pico, vamos ver se ele vai conseguir. Porque eu espero muito dessa obra maravilhosa que eu curto tanto. Bom, na sétima colocação, tivemos uma subida aí pra Undead Unluck. Não é verdade demais. Pi, 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 fica na oitava colocação. E, bom, continua se mantendo ali no meio de tabela, por enquanto, sem alteração pra esses dois mangás. Undead Unluck já tá no seu arco final, na sua saga final. E o risco mesmo fica por pi, 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 porque nós não sabemos se ele vai conseguir subir ainda mais, ou se ele vai se manter nessa zona intermediária. Porque se surgirem obras melhores, que vendem mais, ou então que tem um apelo maior do público, pi, 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 vai começar a cair as suas posições. Então, por enquanto ele tá tranquilo, mas, vamos ficar de olho. Marshall fica na nona colocação, o autor deu uma melhorada no mangá, mas mesmo assim, é aquela comédia com Battle Shonen que não vai mudar muita coisa, tá no arco final também. A não ser que o autor cague no mangá inteiro. O autor comece a cagar tudo. E aí, a obra pode acabar muito mais rápido do que nós esperamos. Earth Child, na décima colocação, mais uma vez provando que vai ser cancelado, mesmo que ele tenha ficado ali na frente de Doron Dororon. E é só questão de tempo até ele ser encerrado. Doron Dororon ali, fica na décima primeira posição, como eu já disse, já tá cancelado. Esses dois aí já estão cancelados. Espera sair uma série nova aí, que esses dois vão sair, provavelmente Doron Dororon primeiro, e depois Earth Child. E agora, o risco da última colocação, que é de Mission Yosakura Family. Eu estranhei. Teve uma baixa nas suas vendas, realmente, né? O mangá não anda tão bem. Não é um estilo tanto de comédia, tem o seu shonenzinho, mas essa última colocação começa a dar um certo risco pra Mission Yosakura Family, visto que é uma obra longíqua, né? Ou seja, ela, entre aspas, é longa, tem mais volumes do que muito mangá aí, e até o momento não ganhou nenhum anime, não teve anúncio de nada. Logo, um sinal amarelo já começa a ativar um sinal de alerta, porque pra quem gostar da obra, já pode esperar que, se ela não conseguir subir mais na TOC, se ela não aumentar o seu número de vendas, provavelmente, é uma das próximas levas que a gente vai ter de derrocada da Jump. Ou seja, vai sair Doron Dororon, vai sair Earth Child, se High School Family não se recuperar com esse boost que a Jump deu nesse próprio capítulo e nos próximos, High School Family também vai pra Vala, e aí a gente pode pegar uma nova comédia aí na Jump, pode entrar uma nova comédia, e Mission Yosakura Family pode se transformar no próximo Undead Unlucky, ocupando ali as últimas posições, até que a Jump decide assim, ó, vai pro arco final, porque já deu, essa história já deu. Pelo menos é isso que eu creio, e eu gostaria de saber o que vocês acham também. Mas é como eu disse, liga o sinal de alerta. Ainda não é super preocupante, a gente tem que seguir um caminho até lá, porque essa foi a última colocação dele, mas normalmente ele se mantinha ali no meio de tabela, então vamos esperar um pouquinho, vamos com calma. Calma! Calma, meu amor! Porque nem tudo é pra sair gritando e se esperneando por aí, né? E bom, gente, a nossa classificação termina aqui, e vamos para a prévia, onde na semana que vem, nós teremos capa e páginas coloridas para Boku no Hero Academia, que retorna na edição 33, temos página colorida para Akane Banashi, um novo One Shot, e página colorida para Aliens Area, né? Sugoi Smartphone ganhou dessa vez, aí agora Aliens Area, e aí depois a gente vai começar a ver como que eles estão andando. Por enquanto, sugoi Smartphone, para meio de tabela para o final. Aliens Area vai ganhar a página colorida, isso pode ser até um bom indicativo, ou pode ser que não, porque a página colorida nem sempre é para aquele mangá que está se destacando, mas sim um mangá que talvez a Jump veja assim, ó, vamos tentar dar uma forcinha a mais para ver se ele cresce, porque aí se depois também não crescer, ó, vai para a vala. Então vamos aguardar as próximas edições, espero que vocês tenham entendido aí a parada de que, porque as comédias ficaram ali no topo, porque é só divulgação mesmo da Jump, espero que vocês tenham compreendido, e com isso, eu vou me encerrando por aqui. Mano Joe está vazando, até uma próxima, beijo no coração de vocês, e até a próxima toque, beleza? Fiquem nesse canal, e fiquem comigo, para mais, haha, vídeos sobre animes e mangás, beleza? Mano Joe está indo nessa, até uma próxima, fui, valeu. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.